De todos os macronutrientes, Marcelo, parece que o pessoal se preocupa muito com proteína. É o principal fato da gente, às vezes, sentar aqui e responder a pergunta, porque é a quantidade, é o tipo, é o momento. O pessoal, às vezes, despreza ou desconhece que a gente precisa ter uma quantidade de energia para conseguir fixar proteína. O que você conta para a gente em relação a esse equilíbrio que tem que existir? Porque proteína é um nutriente termogêneo, ele para ser fixado, ele gasta energia. Quanto que a gente precisa de energia para fixar proteína? O que isso é importante? De onde vem essa energia? Existe uma coisa que a gente fala, pessoal, que é quilocaloria não proteinada por grama de nitrogênio. O nome é complexo, mas, na verdade, é o seguinte. Quantas calorias de substratos energéticos que não contém nitrogênio eu preciso consumir para ter o anabolismo? Então, vamos entender o seguinte. O que é uma proteína? Uma proteína é uma sequência de aminoácidos. O que o aminoácido tem? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Se a gente tirar um nitrogênio, sobra carbono, hidrogênio e oxigênio. Ou seja, sobra a mesma estrutura de um carboidrato. Eu digo assim, um esqueleto de carbono. Por isso que eu quero que eu estou chamando a atenção. Por quê? Quando a gente tira um nitrogênio de um aminoácido, ele se torna uma estrutura que pode ser utilizada como substrato energético, assim como um carboidrato, assim como um lipídio. Então, entendo, proteína é uma sequência de aminoácidos. Os aminoácidos apresentam, então, nitrogênio. E eu falei no início que a gente precisa, qual a relação de quilocalorias não proteinadas por grama de nitrogênio. Então, quais são as quilocalorias não proteinadas que nós temos na dieta? Lipídios e carboidratos. Então, nós temos uma relação de quanto de energia de substratos que não tem nitrogênio, ou seja, que não tem nitrogênio, são carboidratos e lipídios, que a gente precisa consumir para ter uma relação ótima de anabolismo. Então, veja, isso é uma relação que a gente põe na ponta do lápis para que a gente tenha uma relação de 100 para 1 e de 120 para 1, para que a gente tenha um aporte energético favorável para que esse nitrogênio, em meio a esses aminoácidos, ou seja, esses aminoácidos possam, de fato, ser consolidados ali num contexto de síntese proteica e ganho de massa muscular. O que acontece? Essa é a regra máxima. Aí você fala assim, bom, quer dizer que se eu não fizer isso, eu não vou ter resposta anabólica? Não. Isso, na verdade, não é. A gente tem trabalhos que mostram que quando a gente até faz restrição calórica e aumenta o teor proteico, em determinados cenários, nós conseguimos ter ali uma resposta anabólica. Por quê? Esse aumento da quantidade proteica, nós já estamos entendendo que essa proteína, quando ela perde esse nitrogênio, ela também pode ser utilizada como substrato energético. E aí você aumenta o teor proteico numa perspectiva de mitigar os processos de perda e, claro, também ter ali uma certa resposta anabólica. Mas aí alguém pode pensar assim, pô, então quer dizer que é só eu aumentar proteína que eu levo, aumento, quanto mais proteína eu consumir, maior vai ser a minha resposta anabólica? Não. Por isso que o Paulo está colocando nessa quantidade de energia que a gente precisa na dieta. Isso não é verdade. Tanto que a gente tem recomendações de ingestão proteica, quando a gente fala de anabolismo, de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilograma de peso magro, ossos, músculos e bísceras. Isso em condições de uma dieta normocalórica. O que é uma dieta normocalórica? É uma dieta no qual a quantidade de calorias que eu consumo equivale com o gasto que eu tenho ao longo do dia. Então quer dizer que se eu faço isso e aumento ainda mais a quantidade proteica, a minha resposta anabólica ainda vai ser maior? Não. A gente tem estudos comparando dietas com 1,8, 2 gramas de proteína, com dietas com 4,4 gramas de proteína, 5,4 gramas de proteína, e a resposta anabólica é exatamente a mesma. Entendo quando eu chamo de resposta anabólica uma intervenção crônica, por exemplo, de 8 semanas, 12 semanas, tentando aqui buscar uma hipertrofia do músculo esquelético. Então percebam que é dentro desse contexto que... Porque isso não vai... Espera aí que deu uma travadinha aqui. Isso não vai refletir em ganhos maiores de massa muscular. E aí eu gosto de dizer o seguinte, cara, músculo gosta de aminoácidos na quantidade certa e no momento certo. Eu digo até, eu ouso dizer, que o músculo chega a ser refratário ao excesso de proteínas. Pois ele diz o seguinte, não me dê mais proteínas que eu não vou reverter isso em síntese proteica aumentada ou maiores níveis de ganho de massa muscular. Então isso é um ponto importante que não é sair consumindo proteína. Nós temos um range para que uma faixa, para que a gente consiga ter uma ótima sinalização de síntese. Salvo isso, o que falta na dieta para a gente otimizar os ganhos? É justamente a energia de estruturas não nitrogenadas. Ou seja, a energia a partir de carboidratos e lipídios. Aí você fala, qual dos dois que eu vou pesar? Qual dos dois que eu vou levar à frente? Carboidratos ou lipídios para aumentar essa densidade de energia? Aí eu pergunto, você treina? Se você treina, você precisa de energia nesse músculo. Você precisa de glicogênio. E glicogênio está associado também à sinalização de proteínas associadas à síntese proteica. De marcadores associados ao anabolismo. Então o que eu vou privilegiar nessas quilocalorias não proteinadas? Carboidratos. Preciso de lipídios? Claro que preciso de lipídios. Existe uma relação importante de lipídios. Por exemplo, com a própria sinalização hormonal. Perfeito? Então, para isso, existe essa relação entre quanto de energia, e vamos entender energia, olhando para esses substratos não nitrogenados, carboidratos e lipídios, para o quanto de proteína que eu vou colocar. E aí talvez alguém fale assim, pô, mas eu vejo o pessoal comendo muita proteína. Veja, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Tirei o nitrogênio, me sobra uma estrutura que pode ser utilizada como energia. O que o pessoal faz? Então eu vou fazer restrição calórica. Na restrição, eu vou aumentar o teor de proteína numa perspectiva, pois sabendo que essa proteína também pode ser utilizada como substrato energético, só que essa proteína, ela atua no cérebro. Por exemplo, o cérebro responde, como eu falei anteriormente, as dietas ricas em proteína, gerando mais saciedade, o que te ajuda a se manter em restrição calórica. E o fato dessa proteína ser utilizada como substrato energético, a gente entende que há um aumento no efeito térmico dos alimentos, ou seja, a gente gasta um pouquinho mais de energia para metabolizar a proteína. E dentro desse cenário, não é que você vai ter níveis anabólicos maior, você simplesmente vai mitigar os processos de perda de massa muscular inerentes à restrição calórica. Então quando você observa uma dieta que tem mais proteína, é basicamente uma dieta para tentar minimizar a perda e restrição calórica. É basicamente isso. Esse é um ponto importante. Veja que interessante aonde que nós chegamos com a nutrição. Antigamente a gente falava só de proteína para anabolizar. Hoje nós estamos falando de proteína como uma ferramenta importante nos processos de emagrecimento quando nós olhamos não só para a redução da gordura no sentido desse efeito térmico que é um pouco aumentar, mesmo que discreto, ainda assim ele é valioso, mas sobretudo em preservar massa muscular em meio às dietas de restrição calórica. Enfim, só para concluir, se eu quero anabolizar e puxando o gancho do que o Paulo começou a falar, que é quanto de energia eu preciso, essa relação de quilocalorias não proteinadas por grama de nitrogênio, ela é uma relação ótima para que a gente tenha um máximo de sinalização. E para isso existem os cálculos que avaliam então quanto de energia eu preciso para aquela quantidade de proteína. Que no anabolismo, numa dieta normocalórica, a gente já viu que não precisa de ser muito. Nós temos resultados ali de 1,6 gramas de proteína a 2,2 gramas de proteína por quilograma de peso maior. Espero aqui não ter complicado muito, mas acho que é um ponto extremamente importante.